É já o chavuzo, tá? Faixa preta da putaria Se quiser, né? Perda do pacifato Maluqueiro chique, sempre bem trajar Terror, descomédia, muito debochar Brota na minha casa que eu vou te comelombrar Vou te tacar pico, vou te matar Vou te tacar pico, fuma tanto quase Eu já tô na onda, tô de chico, faca Me postando das piranhas com o carro, bicho importar Todas outras, as nove, a capitão é só brincar Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder Manda pra safadinha Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder e afastar É já o chavuzo, gocestoso, só lança bala, né? Maluqueiro chique, serve bem pra já Terror, descomédia, muito debochar Brota na minha casa que eu vou te congelombrar Vou te tacar pica e eu te matar Se eu tacar pica, fuma tanto quase Eu já tô na onda, tô de chico pra cá Poxando das piranha, com carro, beijinho botar Todas as ondas da navi, a capitão é sobre Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Manda para o safadinho Manda para o safadinho Já chavoso, gostoso, só lança bala, né? Pega Jogando no beat, o mestre da putaria